Partimos agora para o lançamento da ligação do contraventamento no nó da chapa de base da coluna. Irei apresentar a vocês duas maneiras de criar a ligação do contraventamento na base da coluna. A primeira maneira é mantendo o nó do contraventamento na chapa de base. A segunda maneira é criando um deslocamento do nó do contraventamento a partir da chapa de base. Para criar uma ligação do contraventamento na base da coluna, com a condição que a chapa Gusset fique soldada tanto na coluna quanto na chapa de base dessa coluna, não poderá existir um chumbador centralizado à altura desta coluna. Neste caso, será necessário excluir este chumbador. Para isto, duplo clique na chapa de base, a caixa de propriedades desta macro será aberta, em seguida exclua estes chumbadores centrais. E agora, busque a ligação de número 11 e aplique na condição coluna contraventamento. Bom, algumas modificações na ligação precisam ser realizadas, mas antes, abra uma vista 2D para que facilite o trabalho. Neste caso, abra a vista do eixo 1. Iniciamos abrindo a caixa de propriedades desta ligação. Em seguida, atribua uma distância das cantoneiras a partir da chapa de base. Mantenha como vazio as opções de ângulo. E para ajustar a geometria desta chapa Gusset, realize um corte manual. A outra maneira de ajustar a chapa Gusset em relação à chapa de base é através da própria ligação. Para isto, conheça os valores que estão sendo mostrados. A partir disso, clique na aba Chapa de ligação e atribua o valor da chapa Gusset sobre a chapa de base no campo que está sendo mostrado. Em seguida, clique no botão Modificar. Para criar o chanfro de canto, atribua os valores do chanfro nos campos que estão sendo mostrados. A outra maneira de contraventamento que irei apresentar é um contraventamento com um nó deslocado a partir da chapa de base. Para criar esta condição, delete o Gusset, que foi criado anteriormente. Clique duas vezes na chapa de base e retorne os chumbadores centrais. Em seguida, abra a vista do eixo 1. Selecione as duas cantoneiras. Com o Alt pressionado, faço uma seleção dos dois Handles ao mesmo tempo, abrindo uma caixa de seleção da esquerda para a direita, de baixo para cima. Em seguida, abra a ferramenta de mover especial linear e mova em Z positivo 300 milímetros. E por fim, crie a ligação. Tchau. 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 Bom, pessoal, muito obrigada por participarem deste tutorial de como criar a ligação chapa Gusset do contraventamento. E até o próximo vídeo.